Eu quero convidar aqui o meu pai para recitar algumas poesias para vocês Então me chamo aqui, é o Paulo José Rocha Vocês, boa noite a todos E vão me perdoando o que eu vou dizer aqui, que eu não fiz nada Me mandaram eu contar, né? Deram morte De um lado estava prestando Do outro não valeu nada Aí disse uma jovem sacudida, com um velho esclerosado Ela com o motor zerado Ele com a maca batida Ela começando a vida, ele findando a jornada Ela na cama animada e ele se acorradando De um lado estava prestando, do outro não valeu nada Agora ficou difícil o negócio Olha, eu vou, esse negócio de furindo, todo mundo conhece Vocês conhecem por mim, que é o rei da mentira Aí ele foi cantar em patos e congresso não pode fugir do assunto Mas ele só agrada se mentir Aí lá deram a sorte para ele, para ele cantar mentindo e o outro falando a verdade Aí Zé Cardoso disse João Furiba, eu vim falar com você lá em Itabira Lava carro, varri rua, dá recado, mais servido E eu sabendo dessa história, vim saber que era mentira Eu disse, colega lá em Itabira, eu fiz meu recenseamento 2.500 casas, o colégio e o convento Cumpri agora o pandepa, a cisaga e o fomento Ele disse, mas o seu apartamento nem tem teto, nem calçada Nem tem porta, nem mobília E a parede está rachada E quem vive nessa miséria não diga possui nada Ele disse, pois vai em Serra Pelada Mato Grosso, Marabá No meu veículo de ouro, onde meu povo está cavando barra e perpita de 30 quilos para lá Zé disse, mas você no Ceará tinha levado castigo Porque queria vender 20 mil sacos de trigo E seus negócios safados, você não diz, mas eu digo Ele disse, mas eu tenho uma possibilidade no litoral do estado Com 80 mil suínos em cada reservado E estou engordando os porcos com biscoito e queijo assado Zé disse, há dias que eu tenho olhado essa riqueza de vão Se ele tem terra nas unhas, se tem casa de botão Se tem cavalo de pau, se tem um carro de mão Ele disse, morreu o rei no Japão e eu herdei toda a riqueza Ganhei a coroa e trono e a cor de japonês E eu fiquei com o direito de casar com uma princesa Ele disse, você não tem uma mesa onde come feijão puro E está ficando descascado com o cão de pé de muro E princesa não se casa com o cantador sem futuro Ele disse, todo mês eu tenho um juro de 130 bilhões Deposito de 110, 20 compras de talões Para vender passagem aérea dos meus 10 mil aviões Aí a primeira esposa de Furiba chamava-se Carmelita Era poetisa, cantava de viola Aí ela, Furiba cantando com Pinto E pra mulir com Pinto, só pra mulir mesmo Disse, é bastante Carmelita para apertar o senhor Aí Pinto disse, se for aperto de amor, vou ficar muito contente Apesar de velho e frio, com aperto eu fico quente E com 10 ou 12 meses o padre batiza gente Depois estava um moto Louro branco e Zé Viola Agora o mote é O que a vida me impõe para fazer são as coisas que faço sem gostar Aí Louro branco disse Viver liso e morar detrás da grada Comer leite de sapo com biscoito Trocar uma gatona de 18 Uma velha de 86 de idade Botar grande negócio na cidade Mandar um ladrão gerenciar Perguntar se o motel é pra rezar E na farmácia tem tripa pra vender Se a vida me impõe para fazer São as coisas que faço sem gostar Puto de briga de quem é mal casado Suportar o abacete do mau vizinho E de pés pra um motel dormir sozinho O vim isso de padre amancebado Bebecando e depois de um rio pelado Com um tarado querendo me alisar Sem ter porta no quarto pra fechar E nem caçando metal pra proteger O que a vida me impõe para fazer São as coisas que faço sem gostar Dar dez litros de leite no bidé Comer fome e beber dos adorantes Esperar que o Ricardo se levante Pra pegar o subeio da mulher Inventar de querer quem não me quer Arranjar uma doida em me casar Botar outro com o óleo Se deitar e sair pro terreiro pra não ver O que a vida me impõe para fazer São as coisas que faço sem gostar Fazer tronzo de droga e homicídio Do secorreio de quenga e de soldado Cheleléu do namoro de virado Gigolô de mulher prostituída Amparar nega doida e encadida Forrar cama pra macho se deitar Levar chifre sabendo E arranjar um serrote pra ponta não crescer E a vida me impõe para fazer São as coisas que faço sem gostar Obrigado 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 Obrigado